Olá, gente! Lembra que eu falei para vocês que eu estaria experimentando o meu maior lindíssimo? Pelo menos eu achei, né, gente? Olha que maior lindo! Gente, como eu falei para vocês, ele é bem diferente, tá bom? Como eu falei para vocês também, né? Falei para vocês que é nessa loja aqui, olha, vem todos, gente, todos nos saquinhos, muito realmente bem cuidado. Falei para vocês, gente, que é na loja, a Chaim, né, essa loja aqui. Gente, essa loja aqui, ela é muito conhecida, tá bom? Principalmente pelas americanas, ela é bem conhecida, essa loja aqui, né, Chaim, tá? Ó, Chaim, todas vêm no saquinho, bem cuidadas, tá bom? Vêm todas certinhas. Gente, pela primeira vez, primeira vez que a Loira, Praiana, Dona Angélica, agora também, como vocês sabem, é o novo canal Galega Pernambucana, tá bom, gente? E outra coisa, essa loja, pela primeira vez que eu comprei nessa loja, gente, eu estou... Por quê? Por quê, gente? Vou lhe explicar o porquê. Porque meninas, né, que acompanha aí a Loira Praiana, a Dona Angélica, o casal praiano, e agora Galega Pernambucana. Ah, Loira, isso aqui é caríssimo, vem de fora, vem da China. Essa loja aqui, né, realmente, ó, ela é da China, chinesa, uma loja chinesa. Mas aonde, gente, o preço é bem acessível, não é caro, o maior desse, gente, eu vou depois estar tirando aqui, ó, mostrando pra vocês os detalhes desse maior, lindíssimo, realmente muito bonito. Gente, eu não pago, eu não pago R$100, R$150, que eu já vi aqui no Brasil, biquínis até bonitos, né, mas nem se compare, assim, com muito detalhe que tem nesse. Gente, R$200, R$180, R$190, R$190, R$200, R$220, tá bom? Então, nada contra, claro, tem muitos maiores bonitos aqui no Brasil, mas, gente, esse daqui, muito bonito, muito detalhado, tem muitos detalhes, lindíssimo, depois eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Aonde que eu paguei, gente, R$60, o mais caro que eu pagar é R$80, não chega nem R$100, tá bom? Tudo bem que vem, você tem que pagar uma taxinha, que quando chega aqui no Brasil, mas compensa, gente, por quê? Porque a Loura comprou esse daqui, vou estar mostrando, né, pra vocês, tá bom? Eu comprei esse daqui, que é o verde, e outra coisa, meninas, é bem diferente, tá bom? É muito diferente, esse esmaiô, esse aqui também é um, ó, vem tudo no saquinho, embaladinho, tudo bonitinho, tá bom? Olha que lindo e que diferente também que é, ele é um maior, tá? Isso aqui não é um biquíni, é maior, mas olha, gente, olha, meninas, bem diferente, tá bom? Vou chegar mais perto pra vocês perceberem como que ele é, ó, tá vendo? Tem todos os detalhes, uns cordão, depois que você coloca no corpo, ele vai ficar bem, cai bem no corpo, tá bom? Depois eu vou estar experimentando esse e mostrando pra você no meu corpo como é que fica. Mas olha, gente, o tecido... Ah, outra coisa, meninas, outra coisa. Ele vem com os buraquinhos assim, ó, tudo no jeitinho pra você fazer assim, ó, ó, muito fácil, facilidade, ó. Você chega, tirou, tá vendo? Vem os dois, ó, tá? Não vai ficar aparecendo o furinho que tem atrás, tá vendo? Aí tem o outro aqui também, ó, já vem tudo no jeitinho, ó. Olha, gente, tirou, tá vendo? Tem o furinho, só que aqui não aparece, entendeu? Aí vocês, meninas aí, que não tem silicone, né, o meu caso eu tenho, há oito anos atrás que eu coloquei. Então, eu tiro, mas as meninas que não tem silicone, pode, né, colocar, deixar do jeito que tá, que dá um pouco mais, né, bonito que fica. Gente, mas olha, eu estou impressionada com essa loja. Pois eu vou estar experimentando esse. E olha a cor desse maiô. Tem esse, tem esse também, que eu comprei na cor verde também, que eu quase não tenho biquíni nem maiô na cor verde. Preto, o que eu mais tenho? Esse é um biquíni. Mas ele é diferente, tá vendo, gente? Olha que lindo. E vem todos com bojo, tá? Todos vêm com bojo. Olha isso no corpo, meninas. Fica a coisa mais linda. Tem, ó, os detalhezinhos aqui. Tá vendo aí? Gente, muito bonito, muito bonito mesmo. Pela primeira vez que a Loira Praiana compra esses, nessa loja aqui. Ó, tá bom? Nessa loja, lindos biquínis. Realmente, muito bonito e cai muito bom. E o branquinho que eu mostrei pra vocês, meu Deus. Gente, agora mostrando esse daqui que eu estou, que foi dos que eu me apaixonei. Foi esse daqui. Foi o que eu mais me apaixonei. Foi esse daqui, tá? Vou estar tirando e mostrando pra vocês, tá bom, gente? Olha que lindo. Essa aqui é uma saídinha de praia. Tanto você pode... Eu gosto muito dela, que ela é bem transparente, né? Eu comprei lá no Nordeste, no meu lindo Nordeste. Você pode também estar colocando com esse daqui, ó. Que é também, né? Tá? Combina a cor também. Mas, gente, olha esse maior preto. Olha o detalhe dele. Realmente, muito bonito. Tá bom? A loira praiana. Pela primeira vez comprando nessa linda loja. E esse daqui, então? Olha que lindo esse. Olha que lindo, gente. E olha outra coisa. Vem tudo certinho, tá? Vem tudo no saquinho, ó. Tudo no saquinho. Muito bonito. Mas agora estou mostrando esse, né? Os detalhes. Gente, um preço muito bom. Muito acessível. O preço não é caro, tá bom? Meninas que acompanham aí a loira praiana. Não é caro. Gente, vem tudo no saquinho. Tá? E outra coisa. Olha o detalhe desse biquíni. Lindo, não é? Olha que lindo, gente. Deixa eu ver mais pertinho de vocês. Olha que lindo. Tá vendo? Depois eu vou estar experimentando esse rosa também. Mas o que eu mais me apaixonei foi esse daqui. E tem esse também na cor branca. Tá? Muito bonito também. Só que esse daqui eu vou dar um jeitinho nele. Um jeitinho brasileiro, claro. É o maior, né? Aqui. A frente, vou levantar pra vocês verem. Ó. É o maior também. Aqui tem onde você amarra aqui. Tá? E aqui atrás. Eu só vou dar um jeitinho nele aqui. Um jeitinho brasileiro. Nesse daqui. Mas é muito bonito também, tá? Tem esse branco. Que eu achei lindo também. Mas o que eu me apaixonei demais foi esse daqui. Que o detalhe é muito bonito, tá bom? E como eu falei pra vocês. Você pode estar usando com... Tanto nessa cor aqui bem, né? Ou como na cor branca. Gente, eu achei lindíssimo esse daqui. Tá bom? Vou estar, claro, mostrando pra vocês na praia, né? Claro, se Deus quiser. Olha que lindo, gente. Com a saída de praia. Gente, e esses shortinhos também. Eu esqueci de falar pra vocês. Esses shortinhos aqui. Gente, vem tudo certinho nessa loja. Eu realmente estou impressionada com essa loja. Por mais que não seja caríssimos biquínis, vem tudo certinho, tá? Olha esse shortinho branco aqui. Também. Muito bonito. Claro que ele vem com... Por dentro. Mas é só tirar, né? Que não precisa. Você tira. E fica com o shortinho, né? Branquinho. Comprei na cor preta e na cor branca. Até se eu querer colocar com o short aqui. Fica na cor muito bonita. Tá bom, gente? É isso daí. A loira praiana mostrando, né? A loja que eu comprei. E claro que me apaixonei pelo esse maior preto. Depois eu vou estar estreando ele nas praias, se Deus quiser. Tá bom, gente? Recomendo. Entra aí no site dessa linda loja aqui. Tá bom? Dessa linda loja aqui. Que vocês vão ver que a loira não está mentindo. No bom preço e muito bonito os biquínis. Fora os detalhes, como eu mostrei pra vocês, são lindíssimos, tá bom? Beijão. Uma tarde maravilhosa mostrando os meus mais lindos biquínis, tá bom? Como eu falei pra vocês, vocês podem estar colocando tanto uma saída branca, né? Como essa. Ou uma bem colorida como essa. Mas esse daqui foi de uns que eu mais me apaixonei. E por um bom preço, tá bom? Vou estar claro, se Deus quiser, mostrando eles nas lindas praias do nosso lindo Brasil. Beijo, até a próxima, fica com Deus, com a loira praiana, casal praiano e agora também galega pernambucana. Beijo, gente, até a próxima. E vai lá que vocês vão ver que eu não estou mentindo, tá bom? Lindos, né? Olha o detalhe desse maior. Vai lá nessa loja, gente. Lindíssimo. Beijo, até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Beijo.